Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Eu vim gravar a unha da semana pra vocês e eu pintei ela de branco, sim, de branco. Ó, não é fácil pintar branco, vocês estão vendo, eu ainda nem consegui tirar bem aqui os cantinhos, porque isso aqui agora eu vou começar a lavar xícara, lavar louça, isso aqui sai, isso aqui é bem tranquilo, bem de boazinha, eu não quis arriscar pra não estragar o esmalte. E pra unha dessa semana de branco, eu usei esse aqui da Impala, o branco cremoso, depois eu passei uma mão, esse aqui, gente, eu tive que passar seis mãos desse branco aqui, depois eu passei uma mão desse lua perolado, também da Impala aqui, tá? E depois eu passei esse aqui da Risqué, o Thule, e também pra dar um acabamento, porque foram muitas camadas, praticamente oito camadas de esmalte, eu usei esse óleo secante. Por que que eu pintei assim, ó, gente? Tá uma moda agora de... Opa! Espera aí que eu vou mostrar outra unha aqui também, ó. Ai, essa aqui tá mais bonita, ó, só tem que tirar os cantinhos aqui, mas isso durante o dia vai saindo. Eu pintei porque tá uma moda agora de unha em gel, enfim, essas unhas postiças, mas eu como tenho a unha, ó, a extensão da minha unha, ela é larga, eu acho a minha unha super bonita, eu não preciso. Mas aí eu pintei várias vezes, assim, ó, na cor branca e dá uma sensação de que ela até nem é natural. Então, pra fazer uma brincadeira aí, esse esmalte eu sei que ele não vai durar até quarta-feira, porque ele tá com muitas camadas, eu vou começar a lavar a louça, vou começar a mexer com papel, isso aqui vai sair. Mas mais pra fazer uma brincadeira que eu vi no final de semana aí que tem muitas meninas usando essas unhas em gel, em acrílico, e o branco ele dá esse efeito, ó, ele não parece, assim, ser uma unha natural. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse resultado, se não é inscrita no canal, inscreva-se, dá um joinha que é super importante pra mim, conta aí a sua unha da semana e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!